Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Fala papai, tamo junto, chega mais, nosso Pulseira de Prata tá no ar. Vem comigo, vem comigo. Vem, vem bebê, vem, vem. Tudo isso e muito mais aqui no meu, no seu, no nosso Pulseira de Prata. Que honra poder voltar e entrar na sua casa nessa terça-feira, nesse comecinho de semana. Prazer por aqui, Rodrigo Lucas, você que ainda não me conhece, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que tá assistindo Pulseira pela primeira vez também, sinta-se muito bem acolhido e acolhida aqui na nossa TVC, canal 13.1. E você, meu amigo, que tá acompanhando a gente pela Rádio Cultura 106,5. A partir de agora o chicote come, o couro estrala, o filho chora e a mãe não vê. Porque as principais notícias do setor policial, você confere aonde? É aqui, bebê. É no nosso Pulseira de Prata, tá bom? Já quero mandar aquele alozão especial, aquele abraço, mais que demais. A você, meu amigo, produtor rural, você do sítio Chácaras e Fazendas, aqui de Três Lagoas, na nossa região. Você aí, mototaxista também, que tá acompanhando a gente. Tá no ponto aí, cuidado quando perdeu a ponta, hein? Você também, taxista. Você aí que tá trabalhando, tá no busão, na lotação aí. Ou tá dando aquela carona também pra gente, através da Rádio Cultura 106,5. Nosso carinho, nosso abraço pra você, tá bom? Informações do setor policial com muita responsabilidade. Descontração, informação passada a você com muita responsabilidade, como eu já disse, aqui no nosso Pulseira de Prata, tá? E o negócio é o seguinte, a partir de agora você vai participar com a gente, você vai mandar a sua mensagem. Ó, você não vai pagar nada não, tá, bebê? Participa conosco aqui, ó, 992-34-4539. Manda o seu selfie, manda a sua mensagem. E hoje tem o Pix, hein? Pix Verde e Amarelo. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa promoção, que já é um sucesso estourado. Muita gente já ganhou o seu quinhentão, e eu tô esperando até agora. É que nós não podemos participar, né, diretor? A gente não pode, né? Os... Ah, que pena, né? Eu queria participar. Eu queria participar da promoção do Pix Verde e Amarelo. Não, não pode. Não pode? Não. Ah, cara, aí... Mas, ó, eu tô feliz já, porque eu quero dar esse presente pra você. Então, ó, manda a sua mensagem, 992-34-4539. Tá liberada a partir de agora, já já nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa mega promoção, tá bom? Como é que foi sua segunda-feira? Tudo certo? Tudo beleza? Que essa terça-feira seja uma terça-feira de muita paz, muita saúde e, claro, de muitas realizações pra você. Nakamura! Nakamura! Tá de boa? Tá tranquilinho? Tá esperando? Vamos lá? 3, 2, 1... Solta a buzina, Nakamura! É, meu querido! Ó, tamo aqui, ó. Ó. E em ritmo de Copa do Mundo, é o programa mais estourado de 3 de agosto em toda a nossa região, tá bom? Ó, você também que tá aí acompanhando a gente pelo Facebook, você pode compartilhar a nossa live também. Tem o nosso Facebook, as nossas fanpages do Grupo RCN de Comunicação, pra você participar, pra você interagir a nossa programação. Tá aí na tela, Cultura TVC e JP News MS, tá? Bebê, participa comigo, manda sua mensagem, compartilha, que você aqui é muito bem-vindo, muito bem-vindo, tá? Vamos seguindo com o nosso programa, tá no ar o nosso pulseira de prata. E atenção, hein? É flagrado por morador carregando essa televisão aí. Ele tava em atitude suspeita e quando ele viu a PM, sabe o que ele fez? Você sabe o que ele fez, meu querido? Já já eu te conto aqui no nosso pulseira de prata todos os detalhes. Então, meu querido, puxa a cadeira, bota o radinho do lado, aumenta o volume da TV e vem comigo, porque agora é a informação do setor policial comigo, Rodrigo Lucas. E olha, a gente já começa trazendo a informação sobre uma operação que foi deflagrada ontem aqui em Três Lagoas pela Polícia Federal, a Operação Abate. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, isso no bairro Samambaia, em investigação contra o tráfico ilícito de drogas. Você se recorda daquele caso que nós trouxemos aqui no pulseira de prata? Você que tá acompanhando a gente? Daquele drone. É, aquele drone que foi encontrado tentando deixar drogas aqui na penitenciária de Três Lagoas. Pois bem, a investigação iniciou ali em maio, a partir desse abate, quando os policiais penais derrubaram o drone que transportava cerca de 900 gramas de droga e um aparelho celular que seria entregue pra dentro do presídio de segurança média aqui de Três Lagoas. Após o exame pericial da aeronave, que foi apreendida e várias diligências foram realizadas, foi possível identificar uma residência, essa residência que você vai acompanhando. Esse drone possivelmente teria sido, de acordo com os policiais, levantado dessa residência. E aí, chegou lá, a polícia encontrou o proprietário, inclusive ao puxar a capivara desse proprietário, a polícia encontrou uma extensa ficha criminal, inclusive por delitos relacionados ao tráfico de drogas também. Ou seja, já era conhecido no meio policial, né, bebê? Já tinha uma extensa ficha criminal. Aí, com a autorização judicial, a equipe policial federal cumpriu a ordem, contando então com o apoio de cães, detectores de drogas. Foram apreendidos aparelhos celulares, os quais serão submetidos aí a exames periciais pra dar continuidade nessas investigações. E eu aposto com você aqui, eu aposto com você aqui, que mais pessoas vão cair nessa investigação. Porque esse cara, possivelmente, de acordo com a polícia, ele não agiu sozinho, não. Tem mais pessoas envolvidas. E com certeza a polícia vai chegar e vai conseguir apreender. Porque quando cai a polícia federal na jogada, meu querido, aí o chicote estrala. Aí o bagulho é mais embaixo. Polícia federal na jogada é coisa grande. Então você pode ter a certeza que durante essa semana ainda nós vamos trazer a informação de que a polícia apreendeu mais pessoas relacionadas a esse tipo de operação aqui na nossa cidade. Inclusive ontem, eu trouxe a informação agora pela manhã, no RCN Notícias, de que a polícia encontrou uma trouxinha de droga que foi entregue, que foi jogada pra dentro do semiaberto aqui de Três Lagoas. Os policiais penais conseguiram apreender essa trouxinha de droga, né? E tem uma investigação rolando e a polícia com certeza vai conseguir chegar a fundo e vai conseguir prender esses indivíduos aí. É só esperar. Espera pra ver, nós vamos trazer essa informação aqui no Pulseira de Plata. E olha, uma mulher procurou a delegacia na tarde de ontem pra realizar um boletim de ocorrência por estelionato. Estelionato. Inclusive esses golpes estão acontecendo frequentemente aqui em Três Lagoas. De acordo com a vítima, ele tava trabalhando, tava lá no seu local de trabalho, quando ele recebeu um SMS. Opa, chegou a mensagem aqui? Chegou a mensagem, que legal. Foi ver a mensagem. Dizia na mensagem que ele havia feito um PIX. E ali tava, você aceita o PIX ou recusa? Como ele não tinha crédito no momento, o que que ele fez? Ele foi até o banco. Falei, não, eu vou ter que ir até o banco que eu vou ter que ver. Eu não fiz nenhum PIX. Não existe nenhum PIX que eu fiz aqui. Ele foi até o banco, chegando lá no banco, ele ficou sabendo que ele foi vítima de um golpe. Ele acabou caindo nesse golpe. E o valor, pasmem os senhores, Nakamura, pasmem os senhores, o valor era de mais de 3.900 reais. Quase 4 mil reais, mais uma vez, uma pessoa foi vítima aqui desse golpe. E a gente fala sempre aqui, né? Parece que quanto mais a gente fala, mais volta a acontecer esse tipo de golpe aqui na cidade, né? E olha, tem crescido, viu? Então você que tá assistindo a gente, você que tá acompanhando a gente pela rádio nesse momento, não existe dinheiro fácil. Essa história de que, olha, tem aqui um dinheiro, um mil reais pra você sacar, né? Você precisa, pra sacar, você precisa realizar um depósito de 200. Não existe isso e você balela. Dinheiro vem do trabalho suado. O dinheiro vem daqui, ó, do suor do trabalhador, né? Não existe dinheiro fácil. Aí as pessoas, muitas vezes, não sei se por ganância, caem nesse tipo de golpe. E aí acontece o quê? A pessoa depois vai chorar as mínguas, né? Ai, mas eu caí no golpe. Não, é aquele que tá o negócio, né? O golpe tá aí. Cai quem quer. Tem golpe do falso sequestro, onde os bandidos ligam pra mãe ou pro pai dizendo que sequestrou filho, filha. Tem o golpe do boleto, né? Ah, tô precisando que você pague um boleto pra mim porque eu tô sem dinheiro, tô sem grana agora. E tal. Você vai lá e paga o boleto, você vê que você caiu num golpe. Tem o golpe que tá sendo aplicado da clonagem de cartão. Tem golpe pela venda da internet. Tem golpe da clonagem do Instagram. Cara, é golpe pra mais de metro. Tem muito golpe. É por isso que hoje você tem que ficar ligado. Porque qualquer descuido que você der, você vai cair num golpe desse. Aí você não vai dizer que eu não avisei aqui. Olha, o Rodrigo não avisou lá no pulseira. Vai virar notícia aqui no pulseira de prata. Vamos ficar ligado, né? Não existe esse negócio de dinheiro fácil. Não existe, gente. Muitas pessoas vão na ganância. Querem dinheiro fácil. Querem, muitas vezes, se sobressair sobre as outras pessoas. Ah, que eu vou ganhar quinhentão aqui na Lab. Eu vou depositar 50 reais. Vou ganhar quinhentão. Não existe isso. Desconfie, tá? Desconfie. Seja inteligente. Porque senão você pode ser a próxima vítima a ser retratada aqui no pulseira de prata. Complica a situação, né? Vamos ficar ligados. Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Atenção. Qual o grupo de comunicação que sorteia 1.200 reais toda sexta-feira? Qual que é? Qual que é? É claro que é o grupo RCN de comunicação, meu querido. É. E nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio. E, ó, ganha quem compra nas empresas parceiras. Ganha o vendedor. E ganha você. Ô, ô, deixa eu chegar mais perto aqui. Ô, você que tá acompanhando a gente. Você quer ganhar aqui, então? Então vem comigo. Vem comigo, meu querido. Vem comigo, porque no caminho eu te explico. Ó, é facinho. Você vai fazer o seguinte. Você vai enviar uma selfie pra este número aqui que vai aparecer na sua tela. O 9-9-2-34-4-5-39. Aí o que você vai fazer? Você vai enviar essa selfie. Você vai receber um link. Vai preencher o formulário. E lá você vai colocar a senha do pulseiro de prata. Qual que é a senha do pulseiro de prata, Nakamura? Eu esqueci. Qual que é a senha do pulseiro de prata? Hã? França. França, meu querido. É França. E tem uma senha nova. Tá aqui, ó, pra você. França Digimac. Nossos parceiros Digimac também. Você que já cadastrou pela França, pela senha França, não tem problema, tá? Não tem problema. Seu cadastro tá feito, tá? Não tem problema, não. Agora, você que ainda não se cadastrou, você pode colocar lá Digimac, tá? Digimac, os nossos parceiros aqui do pulseiro de prata. E já, já, no final do nosso programa, nós vamos pré-sortear um nome que vai concorrer, então, na próxima sexta-feira, a 500 reais. Nakamura? Aqui, ó. 3, 2, 1, 500 reais. Cadê o barulhinho? 500 reais. Barulhinho? É, meu querido. É dinheiro na mão pra você na sexta-feira. Pra você passar o fim de semana bem, tá? Depois você não vai dizer que eu não avisei. Nossa, o Rodrigo não me avisou como participa. Manda sua selfie. 992-3445-39. Você já tá concorrendo. Você que não fez a sua inscrição ainda, dá tempo. Promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN de Comunicação. Vambora? Vambora pra selfie agora? Podemos, diretor? Vou fazer uma selfie... Não? Ah, se liga, rapaz. Vou fazer uma selfie diferente hoje. Posso? Posso? Vou fazer uma selfie... Ó, essa aqui... Não, não, calma. Não vou tirar a roupa aqui, não. Calma, não vou tirar a roupa, não. Calma, não pode. O horário não permite. Calma lá. Tem criança assistindo. Não pode, essas coisas não podem. Ó, vamos fazer uma selfie. que eu nunca fiz antes. Vai, tira a foto. Vamos lá. Essa... Eu nunca fiz essa selfie aqui. É a primeira vez que eu tô fazendo. Manda agora. 992-3445-39, tá? Manda pra gente. Claro que você já tá participando. Não esquece da senha, tá? A senha é França Digimac, tá? Os nossos parceiros aqui do Pulseira de Prata, beleza? Tô torcendo pra que você seja um dos selecionados desta terça-feira, tá bom? Tem ainda quarta, quinta, pra você mandar a sua mensagem. Se você não for selecionado hoje, não chora não, queridão. Chora não, porque amanhã tem mais sorteio, tá bom? Vamos seguindo com a Pulseira de Prata. E olha, um carro pegou fogo na manhã desta terça-feira, na rua Maria Guilhermini Esteves, aqui no Jardim Maristela. A nossa equipe flagrou. Inclusive, nós recebemos imagens do pessoal que tava passando pelo local. Por isso que eu agradeço você, ó. Você tem imagem aí? Manda pra gente, ó. 992-34-45-39, tá? Aí são imagens do local que você vai vendo. O Flávio Veras esteve por lá. Nosso grande repórter, competentíssimo, Flávio Veras, esteve por lá e tem as informações. Ao que tudo indica ali no local, esse carro que você viu aí, teria tido uma pane elétrica ali. E a nossa equipe de reportagens foi lá e tem as informações. Põe o Flávio Veras pra gente aí. Vamos lá. Informações do Corpo de Bombeiros. O fogo começou por volta das 11 horas da manhã. De acordo aqui com os frentistas e também o proprietário do poço, foram utilizados três extintores de grande proporção pra tentar apagar o fogo que tava no veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local, as chamas já tinham sido combatidas. O carro foi guinchado e levado até o pátio do Detran. Esse tipo de situação, segundo o proprietário aqui do poço, não é tão inusitada. Pois esse é o terceiro veículo que pega fogo durante o abastecimento. Ele fala que sempre acontece esse tipo de coisa em alguns postos aqui, de amigos dele. E é o terceiro aqui no estabelecimento dele. E fica aí o alerta, né? Pro pessoal ter esse cuidado na manutenção do veículo. Porque esse tipo de situação, Rodrigo, de acordo com informações até do pessoal aqui do poço, é que acontece porque o veículo não tem a manutenção ali rotineira, né? Alguma faísca, alguma coisa que pode ocasionar essas chamas. Então, portanto, eu volto com você aos estúdios. Tá certo, Flávio. Muito obrigado pelas suas informações. Infelizmente, né? O motorista aí ficou sem o veículo. Perca total no veículo. Mas é aquilo que a gente fala, é aquilo que o Flávio Velas falou muito bem. É a manutenção do veículo. Às vezes a gente acha assim, ah, não vou fazer manutenção agora não. Ah, porque é só um probleminha ali, dá pra andar. Não é, o carro é assim. Você não faz manutenção, quando ele quebra um negócio, ele quebra um monte. Né? O problema se generaliza. Por isso que é importante você levar o seu carro pra fazer manutenção, ver certinho, porque pode chegar esse sistema aí, pode acontecer isso que aconteceu. Graças a Deus, no local ali nós não tivemos vítimas. Amanhã nós vamos trazer uma reportagem especial falando sobre os cuidados que você tem que ter quando acontece esse tipo de situação, né? Ah, meu carro pegou fogo, né? A gente vai trazer uma reportagem amanhã aqui no Pulseira de Prata falando sobre isso, os cuidados que você tem que ter também pra que não aconteça isso aí, tá bom? Menos mal que foi só danos materiais, né? Aí o motorista vai trabalhar de novo, vai suar, vai ser ruim, vai ser ruim, vai ter que trabalhar, vai ter que suar. Muitas vezes pode ser que o motorista esteja pagando esse veículo aí, né? A gente sabe como é suado o trabalho pra você comprar um carrinho ali, é desesperador você chegar e ver o seu carro nessa situação, mas, né, menos mal que não tivemos vítimas ali no local, o motorista saiu, deu tempo de sair e os bombeiros chegaram aí, infelizmente o carro ficou totalmente destruído, como você viu nas imagens aí, tá bom? Vamos seguindo, e ó, chegou aquele momento de mandar aquele abraço pros nossos telespectadores. Ó, gente, deixa eu mandar um big beijo aqui ao seu Salvador e à sua esposa. Seu Salvador, tem imagem aí do seu Salvador? Tem o Salvador e a esposa? Eles que... aí, ó, seu Salvador, ô, seu Salvador, um abração à esposa. São super gente, filha, a gente tá fazendo o link pela manhã, né? E aí eles chegaram, olha, a gente assiste você todos os dias. Obrigado, viu, seu Salvador, vocês são maravilhosos, pararam pra falar com a gente ali hoje pela manhã. Nós távamos lá na ESF do Nova... Nova Três Lagoas, né? Aliás, um abraço aí, pessoal do Nova Três Lagoas, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de sempre. Vocês estão... olha, gente, vocês não sabem quanto a gente é grato por ter a participação de vocês, por ter o carinho de vocês, receber esse carinho nas ruas é muito gratificante, viu? Tá aí o registro, então, dos nossos telespectadores nas ruas aqui de Três Lagoas. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um de vocês. A gente agradece dia a dia por essa audiência maravilhosa que o Pulseira de Prata tem, tá? Diretor, vamos então? Vamos, daqui a pouquinho a gente volta. Ó, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais um caso aqui no Pulseira de Prata, onde mais um veículo foi incendiado. Ficou totalmente destruído, daqui a pouquinho no nosso Pulseira de Prata. Sabe aí não, eu vou e volto, bebê, rapidinho. Pulseira de Prata Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022 Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site rcn67.com.br barra RCN em Ação Patrocínio 067 Vinhos Grupo RCN, Grupo RCN em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. De segunda a sexta, 11 da manhã na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo, estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Pulseira de Prata De volta com o nosso Pulseira de Prata aqui pela TVC. Ô, gente, tá participando? Já mandou sua selfie? Já mandou sua alôzão? Pode mandar sua selfie. Sei que não fez seu cadastro ainda da promoção, dá tempo ainda, tá bom? Daqui a pouquinho, no final do nosso programa, nós vamos fazer mais um pré-sorteio. Quem sabe você não é o sortudo, a sortuda é levar pra casa aí quinhentão na sexta-feira, hein? Ei, Nakamura, já pensou você com quinhentão, Nakamura? Hã? Ei, vai fazer o que com quinhentão, Nakamura? Nakamura, fala pra mim aí, fala aqui nos ouvidinhos do Rodriguinho, fala, vamos ver. O que você vai fazer com quinhentão, Nakamura? Vai com... Não faz ideia. Não faz ideia porque ele... Quanto que ele recebe aqui na TV? Não, ele vai comprar a fábrica de sushi inteira, né? É. Ô, Nakamura... É que ele... Não. Falou em sushi, falou em peixe, sashimi, essas coisas ele entende, o japonês entende, né? Ó, participa com a gente, manda sua selfie, manda sua mensagem, daqui a pouquinho tem as fotos também aqui no nosso play-out, aqui no nosso telão do pulseira de prata. Você sabe, meu querido, você manda aqui, é você que manda aqui no pulseira de prata, beleza, tio? Então manda sua mensagem, já manda sua fotinha que eu quero colocar você aqui no pulseira. Tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa. Olha, imagina só você, atenção você que tá na sua casa, presta atenção nessa história. Você tá na sua casa, tá de boa, você chega depois de um dia de trabalho, deita no seu sofá, tranquilão, de repente um ladrão invade a sua casa, invade a sua residência. Toca o terror. Foi isso que aconteceu em Paranaíba. E olha só, a audácia do ladrão foi tão grande que além dele invadir a casa, a residência, o indivíduo ainda deu uma coronhada de arma de fogo na vítima. O Jean Martins tem todos os detalhes. Põe na tela do pulseira, vamos ver. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o pulseira de prata. Olha, o fato aconteceu por volta das 17h45 de novembro, em uma residência localizada na rua Salomão João. De acordo com a ocorrência, durante o atendimento policial, os agentes foram informados pelas testemunhas, em milhão de 41 anos, em homens de 25 anos, que a vítima, o homem de 40 anos, na data de ontem, estava sozinho na sua residência, onde residem todos no mesmo imóvel, vítima e testemunhas. Quando, inesperadamente, entrou um indivíduo desconhecido da vítima, de estatura média, cor branca e usando capacete no imóvel, começou a agredir o homem de 40 anos com uma arma de fogo, provavelmente uma pistola .45, sendo que o autor desfriu vários golpes na cabeça da vítima, tipo coronhadas. E durante a agressão, o autor perguntava para a vítima sobre a sua esposa, sobre a sua mulher, a todo momento. O que repetiu para o autor que não tinha esposa, apenas sua irmã, a mulher de 41 anos, a qual não estava na residência naquele momento. Durante as agressões, o autor efetuou um disparo com a referida arma, com o objetivo de amedrontar a vítima. Após as agressões, o autor fugiu do local, tomando rumo ignorado. Todas as informações foram confirmadas pela vítima no momento que era socorrido até o hospital, onde recebeu cuidados médicos aos ferimentos sofridos na cabeça, decorrente das agressões sofridas. A irmã da vítima, a mulher de 41 anos, acrescentou, informando aos policiais, que possui antecedentes criminais e poderia ser ela o alvo do autor. A perícia científica foi até o local e recolheu uma munição deflagrada calibre .45, encontrada ali próximo ao local dos disparos. Agora, a polícia civil investiga aí as possíveis motivações dessa agressão e também identificar o autor. Folgado, esse autor aí é folgado, esse cara. Ele invade a residência e ainda dá colonhada no cara, que não tinha nada a ver com a situação. Provavelmente poderia ser a irmã, então, que estava aí com passagens criminais, tem antecedentes e poderia ser o alvo desse indivíduo aí. Agora, é complicado. Você está na sua casa, dentro da sua residência, um local onde você acha que você tem uma certa segurança, porque você entra na sua casa, você fala, aqui é o meu lar sagrado, ninguém entra. E um indivíduo desse aí, um folgado, invade e ainda dá uma colonhada no cidadão de bem. Complicada a situação, hein? Minha Paranaíba está complicada lá, hein? Valeu, Gemma. Muito obrigado pelas suas informações. Agora, para um pouquinho o que você está fazendo. Presta atenção aqui. Ó, vamos contar uma historinha aqui, viu, diretor? Vamos contar uma historinha. Eu não posso tirar a televisão do play-out, né? Não dá, né? Não dá. Eu vou pegar uma televisão fictícia. Ó, finja que isso aqui é uma televisão. Finja que é uma televisão. O suspeito foi flagrado na tarde de ontem. Ele estava andando tranquilamente com a televisão. Uma televisão de 32 polegadas nas costas. Ele estava com a TV aqui, ó. Eu vou para casa, eu vou. Eu vou. Eu vou. De repente, ele viu os homens. A sirene cantou, meu querido. Ele ficou apavorado, não sabia para o dia. Eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou correr. E a polícia chegou nessa, sabe o que ele fez? Ele pegou a televisão e fez assim, ó. Jogou a televisão e vazou. Deu sebo nas canelas, meu querido. Foi isso que aconteceu ontem, ali na rua Santa Banca. Ele estava com a televisão nas costas. E aí, os vizinhos ali, ao visualizar aquela situação, os moradores acharam estranho. Falaram, pô, peraí, 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 peraí. O que esse cara está com essa televisão nas costas, andando de bicicleta? Aliás, eu não sei nem como ele conseguiu fazer isso, né? Televisão nas costas aqui, pedalando a bike. O cara é... É igual o Israel, é triatleto, cara. Triatleta. E aí, um dos vizinhos começou a seguir ele. Foi atrás dele. E quando ele percebeu que ele estava sendo seguido, o que ele fez? Ele jogou o televisor numa data vazia ali, vazou. Deu sebo nas canelas. E o televisor é grandinho, viu? 32 polegadas. A polícia foi até o local, pegou esse televisor e agora, com certeza, vai ser devolvido aí pro dono. Tem imagem do televisor aí, produção? Tem imagem do televisor que ele pegou aí? Aí, ó. Ó a televisão que ele roubou aí. Agora, você imagina. Um homem andando de bicicleta com a televisão nas costas, carregando, é um tanto quanto diferente, né? Não, diretor? Não é de se desconfiar do indivíduo, né? Não, não dá. Não dá. O cara andando com a televisão nas costas, tarde da noite, aí não dá. Aí os vizinhos confiaram, ligaram pra polícia, a polícia foi no local e encontrou essa televisão aí. Esse televisor é roubado, né? E aí agora, né, você... Pode voltar pra mim aqui, diretor? Você aí, ô jovenzinho? Ô, deixa eu dar um recadinho pra você. Você tá acompanhando pulseira, né? Ah, vou ficar famoso. A minha história saiu lá no pulseira. O Rodrigo contou minha história lá. É. Você pode ter certeza que a polícia vai chegar até você. Você não vai andar mais de bicicleta, não. Você não vai andar de bicicleta. Você vai andar de camburão, porque a sirene vai cantar pra você. A sirene vai cantar e, ó, é grade em você, rapaz. Nesse caso aí, o televisor foi devolvido ao proprietário, né? Agora, eu vou te contar, né? Ô, bandidagem. Ô, não é... Eu não sei o que acontece em Três Lagoas, viu? Brincadeira. Brincadeira. Fazer como diz o meu companheiro de imprensa. É brincadeira, né? É brincadeira uma situação dessa. E olha, um carro ficou parcialmente destruído ao pegar fogo. Mais um carro que pegou fogo dentro de uma borracharia aqui em Três Lagoas. Essa ocorrência aconteceu no final da tarde de ontem. Olha como é que ficou a frente do veículo. Totalmente destruída. Isso aí aconteceu, como eu disse, no final da tarde de ontem. E ali no local, o proprietário da borracharia, ele tava fazendo um reparo no pneu do veículo. E quando foi tirar o veículo aí pra fora dessa garagem aí, ele foi dar partida no carro. E o carro começou a pegar fogo. Você imagina o desespero do dono do carro? Meu carro tá pegando fogo. O carro tava concentrado na parte da... O fogo estava concentrado na parte da frente. E gerou uma fumaça, assustando todos os vizinhos ali, os transeuntes. A equipe teve que realizar a ventilação forçada do local. E acabou extinguindo as chamas aí, evitando que se propagasse para a edificação. Ou seja, poderia ter sido pior, né? Poderia ter pegado... As chamas poderiam ter se propagado. Poderia ter pegado ali na residência. E aí poderia ter sido um incêndio de grandes proporções, né? Os bombeiros foram até o local e conseguiu controlar esse incêndio. Agora, o que chama atenção... Eu falei. Amanhã nós vamos trazer uma matéria sobre isso. Comentando sobre os cuidados que você tem que ter. A manutenção do seu veículo tem que ser mensal. Tem que fazer uma manutençãozinha. Uma vez por mês, né? Duas vezes ali por mês. Tem que levar o veículo para fazer a manutenção. Porque qualquer, cara... Qualquer descuido... Um descuido que seja pequeno... O veículo pega fogo. E aí acontece que nem eu trouxe no começo do programa, né? Infelizmente, aquele proprietário daquele veículo que ficou totalmente destruído por causa das chamas, né? Complicado, complicado. Ó, diretor. Vamos então agora trazer o quê? As fotos ou vamos fazer o sorteio? Você que manda, Fio. Você que manda. Vamos para o sorteio? Ó, você que participou com a gente, então... Atenção, hein? Participou, mandou sua selfie. Cruze os dedos, porque você pode ser o sortudo, a sortuda a levar para casa aí a possibilidade, né? De ganhar na sexta-feira. Quinhentão. Vamos lá, então? Que rufem os tambores na cabuna. Capricha, na cabuna. Capricha, capricha. Vamos lá? Põe um, dois, três, na tela do pulseira. Ângela Maria Dias, lá do Jardim São Jorge. Aliás, ô, na cabuna, diretor. Não é a primeira vez que sai nome lá do Jardim São Jorge, hein? A audiência lá no Jardim São Jorge está boa, viu? O pessoal do Jardim São Jorge está participando com a gente. Obrigado pelo seu carinho aí, pessoal do Jardim São Jorge. Angelina, um beijo para você. Estou torcendo muito para que você seja uma das sortudas aí a levar para casa esse quinhentão, tá bom? E já sabe, se sair, se sair aí, chama o churrasquinho, chama o Rodrigo Luca, chama toda a nossa equipe aqui do pulseira. Nós vamos todo mundo. Só não vou levar o Nakamura, porque tem que ter sushi, né? Se tiver sushi, ele vai. Vamos para as fotos, então, diretor? Pessoal que participou com a gente, dá tempo? Dá tempo para soltar as fotos rapidinho? As fotos do pessoal que está participando com a gente? Está aí no jeito ou não? Se não tiver, se for... Ah, está aí, meu querido. Olha aí, ó, esse aí é o José Hilton que está participando com a gente. Obrigado, José, um abraço para você. Quem mais? O Sidney, olha o Sidney da Vila Nova aqui, ó. Obrigado, Sidney, um abraço para você. O Caruxo, ó, capa, que cara de brabo do Caruxo. Obrigado, viu, Caruxo? Um abraço para você aí, meu querido. Está brabo o menino, rapaz. A Gelva também tirou essa... Olha que selfie, olha que rosto maravilhoso esse rostinho. Olha, rostinho, rostinho de bebê que mamãe fez. Mamãe trouxe no mundo esse rostinho de bebê, coisa linda. Gelva, beijo. A dona Marli também participando. Estão aqui no cantinho, escondidinho. Gente, pode fazer a selfie na frente da TV, assim, ó. Pode tampar, não tem problema, tá? Senão não sai vocês, senão não consigo aparecer vocês aqui. É a dona Marli, a sua mãe, participando com a gente. E também essa linda, maravilhosa, que mandou a foto para a gente, tá bom? Manda a sua foto, pode participar, que aqui você é quem faz esse programa, tá? Não temos tempo mais para nada. Grato pela sua participação, seu carinho. Volto com você amanhã, meio dia e meia, com mais um Pulseira de Prata, tá bom? Beijo no seu coração. A gente se fala, a gente se vê. Tchau, tchau, até lá. Apoio Oral Único. Por você, sempre o melhor. PrimeTec. Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas.